Bom dia, vai também, bando de pocos Nossa, mano, hoje vamos ver o sol nascer Apesar que tá um tempinho de bem nublado pra cá, mas ele nasce pra lá É mesmo, é? E pra lá que tem a praia que nós viu Então se inscreve no canal aí e acompanha nós Olha lá pessoal, que maravilha Olha a coragem que nós tá Olha ali Olha lá, olha lá Olha lá, olha os neis, a ficha, a poça d'água E vem, nasce pra lá, o que quer Quando nós deixar pra lá, nós vamos entrar pra pegar a praia Mas eu tomei umas coisas assim porque cortei o pé ontem Cortei o dedo ontem, mas assim Aí tá doendo aqui, tá doendo o pé Aí chegamos aqui, amanhã é pra cá, não é? Pra cá Então se nós fosse até aquela lume de lá, sabe? Segundo os nossos estudos em profissionalidade do sol Ele vai nascer bem ali, ó Ele vai nascer bem ali, ó Ele tá sentado Vai ser amigo Aqui Aqui Música 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 Vou falar para vocês, parece um bom assinante de cinema, né, mano, cinematográfico. Cinematográfico demais, mano, tipo, para iniciar isso aqui ao vivo, olha isso, mano. Olha onde que ele está agora, 10 minutos quando a gente está aqui faz toda a diferença, cara, 10 minutos, mano. Olha ele refletindo na água, a linha que ele faz, isso é perfeito, mano. A garinha nossa está ali, ó, fazendo, olha lá, modelando. A garinha está aqui visando, agora ela vai embora, olha lá, peixinho. Quero molhar o peixinho, quero molhar o peixinho agora, porque olha lá, mano, brau, ele é ché. Eu não posso morar. Um passo que ninguém aproveita isso pra ser a água, um passo que ninguém aproveita, um solo. Se eu morasse para cá, um dia por dia, eu diria mesmo que se morasse para cá, você iria aqui, meia, 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 meia. Eu acho que não foi difícil, só. Estou falando um bom negócio de portuguesa na África, porque... Ah! Essa é a nossa amiga falsiana, o nome dela.